E aí rapaziada, beleza? Meu nome é Claudinho 030. Meu nome é Vanessa. Família, o vídeo de hoje é contando como que nós se conheceu. Já pediram pra nós e nós vamos vir aqui falar pra vocês como a gente se conheceu, família. Então, família, antes de mais nada, já vai aí e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e comentário, que é importante também. Porque nós queremos saber tudo o que está acontecendo. Vamos lá, rumo a 2 mil inscritos, que é o rumo que nós estamos criando daqui um pouco mais pra frente. Vamos bater 100 mil, 200 mil, vamos aí que nós não vamos desistir. Família, também deixa eu falar pra vocês que nós vamos postar um vídeo sim, tipo hoje sim, amanhã não. É um dia sim, dia não. Isso, nós vamos fazer isso. Por quê? Família, porque eu trabalho muito, ela também trabalha. Tem que fazer as coisas dela, chega em casa cansado e às vezes, tipo, tem vezes que tem vídeo e tem vezes que não. Agora eu vou contar um pouco da nossa história, tipo, como que nós se conheceu. Se você quiser parte 2, 3, 4, 5, o restante das histórias, nós vamos contar. Então vamos contar só a primeira parte, beleza? Então é isso, até daqui a pouco. Fui! Rapaziada, voltei. A Vanessa vai falar o horário, entendeu? Aí nós já vamos começar o vídeo. É, gente, lembrando que de segunda a sexta os vídeos vão sair às 7 horas da noite, né, não é, gatilho? Às vezes. Às vezes, pode ser que saia às vezes 9 horas da manhã ou às vezes meio-dia, mas horário oficial é 7 horas da noite. E, deixa eu ver, sábado e domingo vai sair vídeo meio-dia, meio-dia e uma hora, entre esses dois horários. Porque a gente é sábado e domingo e a gente ainda não tá definido, mas a gente vai definir. Família, então vamos lá. Ó, é, vamos falar, tipo, do dia que... As primeiras conversas, essas coisas, foi o que pediram pra nós. Nós vamos falar das primeiras conversas, como que nós se conheceu, de que modo, de que jeito que a gente se conheceu. Então vamos lá. Família, nós se conheceu, foi na base da internet, na base do Facebook. A Vanessa mandou um oi. Ó, amor, para de mentir, não, mentira, amor, para de mentir, é sério, Vitor, ficando brava. Gente, todo mundo que pergunta, ele conta a mesma ladainha. Mentira, família, essa daqui foi a verdade. Deixa que eu falo, não, assim... Ela mandou um oi. Não, mandei oi, não, para. Fala a verdade, amor. Não foi, amor. Tá bom, fala, vai. Gente, eu vou falar a verdadeira história, que o Cláudio gosta de ficar com mentira. Foi assim, o Cláudio, eu não lembro se foi eu que pedi amizade pra ele no Facebook ou foi ele. Resumindo, ele fala que fui eu, não sei. Eu era favorzinho, eu vou pedir amizade pra quem? É, meu filho, é um problema. Mas, enfim, eu também não lembro. Aí, o Cláudio, só que era 24 por 48, postando foto. Era cagando, cagando entre aspas. Claro que não, gente. Eu tinha piercing na língua na época. Aí, eu ficava mostrando o piercing na língua, furava já o nariz, meu nariz já foi furado. Eu mostrava também. Só a tatuagem que ele fez recentemente. Aí, essa tatuagem aqui foi com ela, recentemente. E eu vou terminar ela ainda. Não, não sei se você ia falar que ia terminar com isso, ia apanhar. Enfim, gente. E aí, o Cláudio ficava postando foto toda hora, de vez em... E algumas idiotices que ele postava, tipo... Ah, umas coisas aí bestas que ele postava. É, com o que era, amor? Ah, umas frases aí que... Eu esqueci. É, umas frases que as pessoas postavam e é engraçado. Frases de famosinho, tipo... Se eu chegar a tantos likes, eu vou fazer tal coisa. E... Essas frases de famosinho, que as pessoas achavam engraçado. Isso. É, não sei o que lá. Eu já vi gente do cabelo liso, mas... Pessoalmente... No Facebook, ele tem cabelo liso. Pessoalmente, é um dragão, tem cabelo duro. Essas coisas de famosinho. Isso. Só que aí, não... Eu ficava postando essas coisas. Isso. Só que aí, tinha coisas que eu achava engraçado e eu me identificava. Só que eu nunca comentei com ele, né? Agora que eu tô falando. E aí, eu achava engraçado. Eu só curtia. Se eu... Acho que uma vez eu reagi, não foi? Não lembro, gente. Aí, ó... Ela era minha fã. Não foi se... Mentira. Não. Ele falava que eu curtia todas as fotos dele. É mentira, gente. Todas famílias. Depois que ela veio... Depois que nós se conheciam mesmo. Que aí, ela curtia mais naquelas. Que ela não curtia pra... Não, porque... Não, gente. Porque assim, o Cláudio... Até então, quando a gente começou a namorar, ainda vou chegar nessa parte. Mas enfim. Vamos resumir logo. Seu vídeo vai ficar tão grande. Aí, gente. Teve um dia que minha mãe tinha ido... Acho que foi no médico. Não lembro. Minha mãe saiu. E meu irmão tava na escola. E a minha irmã ficou comigo. Né? E aí, eu tinha que limpar a casa. Amor. Vai. Eu tava deitada no sofá, gente. Eu me lembro como se fosse hoje. Deitada com as pernas pra cima. Porque eu já tinha entendido as coisas, amor. Para. Aí, essa largatixa aqui. Ele que me mandou um oi. Aí, eu... Não, amor. É sério. Ela tava sentada com as pernas pra cima. Gente, com as pernas pra cima assim. Tipo, o sofá aqui. Eu com as pernas pra cima na parede. Mas gente, enfim. Eu não vou imitar. Isso, gente. Assim, tipo assim. Eu não vou imitar como que é. Mas eu acho que você já tem uma noção. Mas ela com as pernas pra cima. Entendeu? Não, amor. É sério. E eu tava no Facebook. Aí, ele foi e me mandou um oi. Eu demorei um pouco pra responder. Não, ela tava na casa dela. Mas mexendo no Facebook. Amor. Ah, se for que tava no Facebook. Fala, vai. Gente, o Claudio gosta de irritar. Quanto for, você sabe. Enfim. Aí, eu demorei um pouquinho pra responder. Aí, eu falei. Vem na minha mente. Respondo ou não respondo? Porque eu falei. Não, se ele namora. Aí, a namora dele pensava. Enfim. Mil coisas. Aí, vem atrás de mim. Enfim. Aí, eu fui. Falei. Não, vou responder. Eu entrei primeiro perto dele. Verifiquei se ele tava solteiro e tal. Realmente, tava solteiro. Aí, eu só que eu não entrei. Eu não entrei nas fotos dele. Pra ver se ele tava com alguém, não. Aí, eu fui e mandei um oi. Para. Aí, depois, acho que demorou um pouquinho. Ele mandou tudo bem. Aí, começou com esse papo de Judas. Agora, vamos ver a versão dele. Aí, foi a ideinha de famosinho. Nossa. Ela falou. Vou lavar a louça agora. Falei. Nossa. Vou lavar a louça com você. Pode? Aí, ela deu aquela giradinha. KKK. Aí, eu. Que porcaria é essa? Ninguém usa mais os KKK, não. É RS, filho. Que RS? Que eu nunca gostei, gente. Aí, ela KKK e o RS. Aí, beleza. Aí, mandei uma carinha de apaixonada e tudo. Aí, foi indo. Ele achou que estava me perdendo, mas não estava. Beleza. Aí, eu falei. Se minha resposta... Aí, eu falei. Eu posso fazer uma brincadeira com você? Ela falou. Pode. Falei. Se minha resposta fosse sim. Qual seria a sua pergunta? Ela não respondeu. Aí, eu falei. Faz essa brincadeira para mim. Aí, ela foi lá e fez. Ela falou. Que minha resposta fosse sim. Qual seria a sua pergunta? Aí, eu falei. Você aceita namorar comigo? Ela foi ficar, amor. Foi isso. Aí, eu falei. Ela... Não, eu não sou de ficar. Eu sou de namorar. Lógico que já joguei uma, né? Eu falei. Pode ser. Aí, ela. Sério? Falei. Sério? Não estou brincando. Ela. Sério mesmo? Sério. Eu estava no Faustão, no Silvio Santos, perguntando muito de vez. Não, mas antes disso, ele pediu um negocinho também, aquelas frases que as pessoas mandavam no Facebook, no WhatsApp. Primeiro, você pediu o meu número. Primeiro, a gente pediu o meu número. Isso. Aí, eu passei. Aí, depois, ele foi e passou o dele. Me chama lá. Eu falei. Eu acho que qual é o nexo do cara? Por que então já não passou o número dele? Quando adicionava ele? Eu não entendi. Olha o namoro. Como que era? Aí, beleza. Ela falou. Aí, você foi mandando o negócio de nome de contato. Foi? Tipo, o que você gosta? Como você quer que eu conheça o nome de contato? Isso. Eu não lembro o que eu falei pra ele. Você sempre lembra. Tipo, amor, vida, não sei o que, amigo. Essas coisas. Ela falou o que? Não, amor. Juro, não lembro. Você colocou amor. Não lembro, gente. Foi amor. Não lembro. Ele lembra. Aí, você falou. Aí, você foi lá e falou. E o Silvio, você quer colocar o como? Falei, você que sabe. Só que eu não lembro se eu escrevi na hora. Gente, eu não lembro. Quatro anos passou. Como o bichinho era mandrake, né? Você que sabe. Fala o que você quiser, menina. Você sabia disso? Aí, ela foi lá e colocou vida. Acho que foi. Gente, eu não lembro. Aí, beleza. Até aí, tá de boa, família. Aí, nós foi. Ficamos conversando mais um pouquinho. Ficamos conversando. Tal, até tarde. Tinha vez que nós ficava até três horas da manhã, quatro horas, conversando. Aí, nós futei alguma vez, família? Que nós ficamos de um dia. Não, mas aí você foi. Ficou de um dia pro outro, né? Foi de seis horas, sete horas da manhã. Só conversando, gente. Só conversando. Tipo, que conversa nós ia conversar? Não tinha nada pra conversar. Não é lá. Tipo, conversando. Sem rumo nenhum. O pior que a gente sempre foi assim. Desde quando nós ficamos com a namoração, sempre foi de ficar conversando. Tinha horas que a gente não tinha assunto. Aí, hoje em dia, ela vem conversar e já me enche saco. Entendeu? Eu fico bravo. Perca essa cabeça. Paciência. É mentirão. Você só ficou te amo. Tá, enfim. Então, aí foi assim. Aí, beleza. Falei que... Aí eu fui lá e mandei uma mensagem pra ela. Falei, que dia nós pode se conhecer? Não, amo. Mas aí você falou isso daí. Sem pedir namoro. Foi... Eu demorei um pouco pra responder, gente. Eu calculo entre os dez, quinze minutos. Não lembro. Aí ele foi... Eu falei, se aceito. Ah, só que tem um detalhe. Quando ele foi se despedir de mim, ele falou assim, ah, qualquer coisa você me chama. Foi. Nem um beijo, nem nada, ele me mandou. Não, eu falei... Em vez de eu falar tchau, beijo... Aí eu falei, não. Aí eu não falei isso. Só que perguntei esse cara lá comigo. Ela falou assim, sim, 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 sim. É sério, 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 é sério, sério, sério. Aí, beleza. Aí, até aí, tava de boa. Eu falei, então tá bom. Vou ir dormir agora. Então, qualquer coisa que você quiser conversar, você me chama. E não dei tchau, não dei beijo, nem nada. Só foi aparecendo outro dia depois. E tarde, tá? Quando você tava saindo da escola, tá? Aí, tarde, que eu fui conversar, tipo... Fui conversar com ela uma hora, eu acho. Meu dia. Não, era meio de vinte. Eu já tava saindo da escola. Eu fui conversar com ela. Aí, ela falou, hoje, você tava na onde? Aí, eu falei, não dá nenhum outro. Tô aqui em casa. Aí, ela, hoje... Ontem, você se despediu. Estranho. Tipo, você pede pra namorar comigo e do nada, você desaparece. Você fala, não, qualquer coisa, você me chama. Aí, ela falou, não, eu não ia chamar mesmo, não. Não quero saber. Eu não ia chamar. Ainda bem que você mandou mensagem, que eu não ia te chamar. Beleza, até vai tarde e boa. Aí, eu falei, tá bom, então. A próxima vez, eu te despeço melhor, né? Eu mando um beijo, um abraço. O Cláudio, ele era todo estranho. Aí, beleza, família. Tipo, eu não ligava pra essas coisas. Namorar, ficar, essas coisas. Namorar, ficava com uma e saía, já era. Acabou. Hoje em dia, que eu falei, não. Tem que mudar essas coisas. Aí, eu comecei a namorar sério e já era. Aí, eu comecei a conhecer essas coisas depois que eu conheci a Vanessa. Namorar, ficar, morar junto. Essas coisas, quando eu conheci ela, entendeu? Mas, família, antes disso, eu tava conversando com ela. Aí, eu falei pra ela, que dia ela pode se conhecer? Foi. Aí, você falou o quê? Não sei, veio aí. É isso. Ela falou, qualquer dia, qualquer dia que você quiser. Aí, eu falei, pode ser hoje? Ela falou, pode. E aí, eu falei, mandei, que horas? Ela, a noite, umas sete horas da noite, mais ou menos. Falei, caramba, uma mulher. Isso aí, sete horas da noite, alguma coisa tem. Até eu fiquei com medo, sete horas da noite. Aí, eu falei, em que lugar? Ela, Guatemala. Falei, eu ainda, sete horas da noite, no Guatemala? Você tá louco? Meu filho ali, era a rua abandonada. Não tinha nada. Ali, a única coisa que passa ali é o carro e o pessoal que já morreu, que já passou ali já. Pelo amor, calma que o pessoal que já morreu. Falei, você era, mamãe? Você tá maluco? Aí, eu vou fazer companhia pros mortos, eu tinha que usar preto. Pelo menos, eu tava em luto. Pelo amor, cedo. Falei, falei, espera. É sério. Tô me duvida. Família, pelo menos, eu tava de luto. Aí, eu fui, calma. Aí, a Vanessa, você tava lá, me esperando. Aí, eu cheguei. Pensam, a girafa foi dois metros de altura, viu? Ela não me conheceu. Eu não sabia. Assim, a gente já tinha trocado o foco. De longe, eu falei melhor, olhei assim, eu falei, nossa. Aí, eu chamei, fiz assim, vem. Eu não vi. Aí, ela não viu. Porque ela era de menorzinha e ela não enxerga direito de longe. Sim, eu ia fazer 17, faz 18, ele 18 pra 19, gente. Por isso que ela era de menor. 18 pra 19, isso. Não mostrei de novo. Mas, se eu tenho 22, ela 22, entendeu? É. Que eu faço de outubro e ela faz dia 20... Não, dia 17, dia de... Esqueci, amor. Deu um branco. Agora, eu vou morrer, família. Como é que é isso? Claudio, vamos continuar, vai. Não, vamos continuar. Depois, a nossa conversa, vai. Aí, família, ela faz dia 17 de abril, né, amor? Sabe que eu te amo? Então, família, foi porque eu tava lembrando do aniversário do meu irmão, do Luciano, que já passou. Aí, beleza, tava... Eu peguei, conversei com ela. Aí, ela foi lá e falou pra mim, é... Não, ela não falou nada. Só peguei, saí com ela de mão... Não. Nem de mão dada, nem nada. Primeiro, ele tava vindo. Eu só cheguei nela assim, ó. Eu não sabia que era ele. Aí, eu fiz o quê? Eu falei, não. Vou fazer assim, vou passar perto dele. Se for, ele vai falar comigo. Não é possível. Se ele passar e não falar na tona, não é ele. Pra mim, não passar vergonha. A pessoa, se não fosse ele, realmente, graças a Deus. Aí, tava de boa, família. Aí, como que eu já tinha pedido pra namorar com ela, ela aceitou, né? Aí, ao invés de eu chegar e fazer assim, ó. Não. Eu fiz assim. Beijo na bochecha dela. Aí, falei. Aí, eu cheguei perto dela. Ela, eu beijei a bochecha dela. Fala, oi, oi. Tudo bem? Tudo. Aí, vamos? Vamos. Aí, eu peguei e saí andando na rua com ela. Sem segurar na mão. Nem conversar, nem nada. Só andando. Aí, tá de boa. Peguei, cheguei lá nos prédios, abri o portão. Aí, eu lá, falei. Mano, essa menina é estranha. Ela não vai me dar um beijo. Não vai me dar um abraço, nem nada. Ela é estranha. Não, a gente tava indo conversar. Aí, beleza. Porque, família, imagina. Se um homem for beijar a mulher, a mulher vai falar o quê? Nossa, é que eu me... Como que vocês falam? Não, eu não falo nada disso, não. Vocês falam o quê? Como que é? Eu não falo, não. Nunca falei. Falando que é... Que eu me atirado, não sei o quê. Eu nunca falo aí. Aí, eu não sei. Aí, eu falei. Beleza. Mas, na conversa, eu fui atirado. Eu nego. Aí, beleza. Aí, tava de boa, família. Eu fui lá, tal. Conversei com ela. Troquei uma ideia. Mentira, que ela não abria nem a boca. Eu falava com ela. Não, gente. Porque eu tinha vergonha. Eu sempre fui tímida. Então, tipo, eu tinha vergonha. Falava. Nossa, como foi seu dia? Ah, foi bom. É, gente. Porque, tipo... É, tipo, isso. E eu puxando a assentão com ela. É. É isso mesmo. Verdade. É. É mesmo. Eu acho que não entendeu nada. Família, eu era uma pessoa que, tipo, eu conversava. Mas, a pessoa ficava quieta. Aí, pra quebrar o gelo, eu peguei aquela aqui, assim, ó. Não. Não, Vitor. Família, eu peguei ela aqui, assim, ó. Golotoso. Dei um beijo nela. Aí, foi na hora que quebrou o gelo. Aí, nós foi se conhecendo. Foi conversando. Foi se beijando mais, e mais, e mais, e mais. Mas, até aí, só foi aí. Entendeu? Eu não parava aí. Aí, foi beijo, mais beijo, mais beijo. Tá, amor. Vai, prossega. Aí, tava de boa. Aí, eu fui levar ela embora. Normal. Aí, eu fui levar ela embora. Aí, teve uma vez que eu fui com você na escola, não foi? Foi. A gente começou a... Não, eu tinha ido levar meu sobrinho. Você não sabia que ele estudava lá. Não, é verdade. E eu também não sabia que ela levava a irmã dela pra lá. É, meu irmão dele... Não, ele já estudava lá também. Só que o meu irmão estudava de manhã. Aí, ela falou pra mim, é... Ela falou pra mim... Eu tô indo lá... Eu vou levar meu irmão na escola. Falei, que escola ele estuda? Guatemala? Ela falou, não. É o... Na escola de baixo. Na escola de baixo. Na escola de baixo. Aí, eu falei... Oxe, eu tenho que levar meu sobrinho daqui a pouco nessa escola. Ela falou... Oxe, nunca te vi lá. Eu falei, não. Já vai fazer uns anos que eu levo ele. Mas eu era aquela pessoa, família. Que o portão abria, eu entregava... Eu deixava meu sobrinho lá e ia pra casa. Não, tipo, eu esperava meus irmãos subir. Ela esperava todo mundo sair da escola. Pra depois ela entrar e colocar... Não, mentira. Meus irmãos entrava. Parece mentiroso. Eu ficava esperando pra ver se eles iam subir. Às vezes a professora deles podia não vir. Então, eu já levava isso pra casa. Mas, família, eu era desse jeito. Eu era, tipo, assim, ó. O portão é aqui. Primeiro portão e o segundo. Eu jogava ele já do primeiro portão. Eles entrava. Aí, eu ficava lá fora, lá no primeiro portão, olhando. Aí, quando ele... Quando o meu sobrinho entrava. Aí, eu pegava e virava as costas e saia andando. Entendeu? Porque eu não gostava de chegar perto daquelas muvucas que estavam lá. Entendeu? Aquela... Aquela... Um monte de gente. Um mutuado da outra, todo suado. Eu falei, não. Não era dessas pessoas de ficar em cima. Não, eu também nunca fiz ficar. Aí, a Vanessa, assim, ó. Aí, ela chega no primeiro portão. Aí, ela... Quando todo mundo tá entrando. Aí, ela esperava só um pouquinho no cantinho, assim. Aí, a muvuca ia um pouco embora. Aí, ela ia lá e colocava os irmãos dela pra escola. Era assim, eu já vi. Tamo. Vamos voltar o quê? Então, família. Aí, até aí, tava de boa. Aí, o irmão dela me viu, né? Com ela. De mão dela, de abraçado. Não, de abraçado, não. A gente ficava andando lá da hora. De mão dada. Não, depois. Pegou uma vez que nós andou de mão dada. Aí, ele viu. Não, não. Aí, beleza. Foi, a minha irmã também. A minha irmã. Aí, o irmão dele viu. Você tá desligado, família. Aí, aconteceu o quê? Aí, perguntou pra ela. Vanessa, quem é ele? Aí, você respondeu o quê? Meu amigo. Hã? Nunca teve amigo na vida. Nunca teve uma amiga. E falou que era amigo. Entendeu? Aí, os irmãos dela eram pequenininhos e não sabia de nada. Mas, ele já desconfiava. Isso. Então, família. Esse vídeo vai ficar pela quê? Se vocês quiserem parte 3. Dois, amor. Parte 2. Aí, ela vai contar mais um pedaço. Aí, depois. Como que... Depois do relacionamento. O que aconteceu? Como que ela se apresentou pra minha mãe? Essas coisas. Ela vai contando. Aos pedazinhos. Quando vocês quiserem mais vídeos assim. Mais coisas assim. Aí, vocês vão lá. Comentem aí embaixo. Não, eu quero saber o restante da história. Porque a nossa história é longa, viu, gente? A história é longa. E da hora, família. Eu quero que vocês curte. Que a história é da hora, família. Eu vou sentar aqui. Eu vou colocar até um negócio da hora. Vou pintar essa parede aqui. Que eu vou deixar um negócio top. Ou se não for essa. Vai ter uma parede melhor aí. Uma casa melhor. Que a Vanessa vai fazer um tour. Vai fazer um monte de coisa. E vocês vão gostar, família. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Então, é isso. Falou. É nóis. Beijo no coração. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.